Em 1982, muitas pessoas pensaram que Jesus voltaria porque houve o alinhamento dos planetas. Quem lembra do alinhamento dos planetas? Mas que raça! Vocês não lembram do alinhamento dos planetas? Os planetas todos ficaram negociados assim, ó. Aí, gente, eu tô falando aqui, eu vi os pastores no altar das igrejas e falaram assim, na hora que fizer assim, ó, vai fazer clac e vai... E desmonta o universo. Não, sério agora, sabe o que eles achavam? Que Cristo viria caminhando por cima do... Eu não tô brincando. Gente, eu não tô brincando. Dá um Google aí, você vai ver. Eu tava vivo, eu era vivo, eu vi. Muito louco, né? Você sabe o que é isso, gente? Isso é problema. Quando as pessoas estão com problema, eles criam uma data pra Jesus voltar, porque o sofrimento é tão grande. Volta Jesus! Não, nós vamos morrer. Aí, eles olham pra essa guitarra e falam assim, é a volta de Jesus. Outro, ó. 1988, houve também um grande empolgação, principalmente com a ideia do arrebatamento. Porque muitos pastores lançaram livros falando dessa segunda, dessa primeira vinda escondida de Jesus. Aí, todo mundo, muita gente marcou, e um pastor, esqueci o nome, não tô achando o nome dele aqui. Ele escreveu um livro, 88 razões por que o arrebatamento acontecerá em 1988. Aí, foram 88 decepções, porque Jesus não veio. 1994, foi marcada a volta de Jesus pelo pastor John Hincoln, de Los Angeles. Ele afirmava que ele tinha uma visão de Deus que o alertava, que os acontecimentos do apocalipse aconteceriam no dia 9 de julho de 1994. 1994, o mundo ficou doido. No Brasil, nós já tivemos pastores que marcaram data da volta de Jesus. No ano 2000. Agora é, porque agora, né, porque agora tem goro no meio, meu Deus do céu. Lucinho, quando Jesus virá? Eu tenho duas coisas para te falar. Primeiro, os sinais estão ficando mais intensos. Quem reconhece isso? Fiz uma postagem essa semana, de nada. Era uma postagem minha, uma frase lá, não tinha nada a ver com nada. A menina escreveu assim, Eu não dei conta de janeiro. Eu tô parada lá ainda. De tantos sinais que aconteceu. De tanta coisa que aconteceu. E esse mês de fevereiro já aconteceu muita coisa também. Nós já vimos coisa acontecer. É porque a gente tá muito dentro do nosso mundinho, E a gente não consegue levantar a cabeça pra olhar. Mas, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos era pra ter sido impeachment essa semana, não foi. Isso mudaria todo o cenário de tudo. Porque é ele que tá fazendo um acordo de paz. Gente, a gente tem que ficar de olho na Israel. Se Israel espirrar, nós temos que falar saúde. Eu falei pra vocês, se Deus tem um relógio, qual é o nome desse relógio? Israel. A Emily e o Davi sabem. Essa semana houve um evento lá em Israel. E tem dois rabinos, que são os maiores rabinos lá de Israel. E eu mandei pros dois a matéria, aonde esses dois rabinos, nessa reunião, que houve essa semana lá em Israel, Os dois sentados com aquela roupa preta e falaram assim, Nós estamos pressentindo que o Messias está pra chegar a qualquer momento. Os dois rabinos. Era uma cerimônia seca, não era culto. Não era nada do judaísmo, não. Do nada. Os caras, era uma cerimônia lá de, não sei o que que era. Estamos sentindo que o Messias está chegando. Muita gente também sentiu, Lucinha, mas as datas não bateram. Beleza. Mas contra sinais, não há o que falar. O que nós estamos vendo, gente? Fogo na Austrália. Pandemia. Enchete. Nós estamos vendo, quase teve uma guerra mundial. Nós estamos vendo tanta coisa. Primeira coisa, os sinais. Segunda coisa, essa aqui é interessante. Paulo achava que Cristo voltaria nos seus dias. Os apóstolos tinham certeza, que Jesus voltaria nos seus dias. A igreja primitiva. Gente, o que a igreja primitiva fazia? Quem lembra lá em Atos 6? Eles vendiam as propriedades e colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Quem adivinha porquê que eles faziam isso? Hã? Eles não achavam não, gente. Eles tinham certeza, que Lúcius Domícius Nero, era o anticristo. Por quê? Porque ele passava piche nos cristãos, e punha fogo neles, para iluminar as noites de Roma. Se um homem desse não é um anticristo, quem é? Miserável, dá para ter o meu nome ainda. Outro grupo que achava que Jesus ia voltar, Agostinho de Ipona. Gente, quem não conhece Agostinho, estude. Tem cristãos que dizem que ele foi o maior cristão de todos os tempos. Agostinho tinha certeza, que Jesus voltaria ali por volta dos anos 300 e pouco, que foi quando ele viveu no norte da África. Quem mais? Os pais da igreja. Os pais da igreja, acreditavam que Jesus ia voltar nos dias deles. Sabe quem tinha certeza que Jesus ia voltar nos dias deles? John Wesley. Sabe quem mais? John Huss. Sabe quem mais? Jonathan Edwards. Sabe quem mais? Agora eu vou falar o povo que mais tinha certeza no mundo. Os reformadores. Ai, será que pode falar tudo aqui? Vocês não ficam abalados não? Eles tinham um bilhão de certeza, que o Papa era o anticristo. Toda. Gente, se a gente colocasse Martinho Lutero aqui agora, Zwinglio, Calvino, Melanchthon. E eles vissem hoje, como o mundo está e como o cristianismo está, eles iam pedir para entrar para dentro da sepultura de novo. Porque tudo que esses caras criam, nós estamos indo na contramão deles. Nós estamos na onda de ser legais. Ah, eu quero ser legal. Eu quero ser bíblico. E quando você é bíblico, às vezes você chateia pessoas. Você está insinuando o quê? Eu não estou insinuando nada. Eu estou dizendo aqui, se a verdade não está dentro desse livro, acabou, está errado. Não são os dogmas da igreja evangélica que salva. Nem as doutrinas da igreja católica. Não é o Papa que salva. Ele não é infalível. Uma hóstia não te põe no céu. Te batizar quando criança não te leva para o céu. Fazer uma oração para Maria não resolve. Porque ela chamou Jesus de Salvador. Então, é mesmo quando uma pessoa pegando fogo, ajuda para outra pessoa pegando fogo. Tem que ligar para o bombeiro. Não é a mãe de Salvador que resolve. Não existe purgatório. Não adianta rezar para as almas. Não adianta a Bíblia aberta no Salmo 91. Não adianta. O que adianta? Ter um encontro real com o Espírito Santo, com Jesus. E mudar a sua vida. Parar com os palavrões. Parar de beber. Parar de prostituir. Parar de xingar o mundo. Parar de querer matar os outros. Parar de ter ódio. E isso que resolve. Eu e o Davi, estávamos lá no túmulo do rei Davi. Entraram dois rabinos. Rindo. De repente, um deles fez assim. Pegou o livrinho e fez assim. Aí fez assim. O Davi falou assim. Pai, você viu isso? Olha só. Eles acham que a simples prática de um ritual vai salvá-los. Você pode pegar um terço. E babar em cima dele. Repetindo a mesma oração. Mesma oração. E aquilo ser só um ritual. Um ritual. Sabe o que Deus está te dizendo hoje? Eu quero um relacionamento real com você. Se eu quisesse um pastor para intermediar. Ou um padre para intermediar. Eu tinha mandado. E na verdade ele mandou. Só que ele já consumiu com ele. Porque agora ele nos deu o seu espírito que habita em nós. Então. Às vezes acaba o curto. Eu contei aqui para vocês. A pessoa ficou me olhando outro dia. Ai, pastor assim. Ai, pastor assim. Falei. Ai, meu sonho. Meu sonho. Ai, meu sonho. Falei. Ai, sai. Eu falei com a pessoa. Eu vou cutucar o nariz. Sabe você parar de ficar com essa coisa comigo? As pessoas estão tão carentes. Que elas querem alguém de carne e osso. Deixa eu te falar. Não tem ninguém vivo dentro do planeta terra. Que pode preencher seu coração. A não ser Jesus Cristo. O Senhor da glória. Só ele. E. Sabe que grupo também acreditava que Jesus ia voltar? Está com certeza nos dias deles. Os cristãos que estavam vivos durante a primeira e segunda guerra mundial. Quem era o diabo para eles? Vamos lá. Adolf Hitler. Ainda mais que ele tinha criado a suástica. Aí começaram a dizer a suástica. É para marcar. E quem não tem a suástica? Gente, eles não achavam não. Eles não achavam não. Era certeza 72%. Sabe o que eu aprendo aqui? Se esse povo vivia. Achando que Jesus voltaria. Durante a vida deles. Eu não posso viver de outra maneira. Eu tenho que viver. Achando que. Eu vou ver Jesus voltar. Porque se eu pensar que ele só vem daqui a 500 anos. Eu relaxo. Eu falo. Medicina hoje meu filho. Eu vou chegar aos 80, 90, tão bom. Eu vou tranquilo. Aí lá no final da vida. Quando eu já não tiver mais. Né. Prazer sexual. Aí eu paro com essas prostituições minhas mesmo. Que aí já vai ter caído mesmo. Se eu tiver já de dentadura. Não tiver sentindo o gosto da pinga. Aí eu paro com a pinga. Aí eu dou uma crise de santidade. Vou pra igreja. Né. Quando eu já não tiver mais. Palavão pra falar. Aí eu vou pra Deus. Faço não. Você tem que acreditar que Jesus vai voltar. Enquanto você está vivo. Eu estou vivendo a luz dessa realidade. E quando você pensa. Eu vou ver a volta de Jesus. Você muda todo o seu comportamento. Por que que os apóstolos morreram por amor a Cristo? Sabe como é que morreu Barnabé? Ele foi falar de Jesus. Onde hoje é a atual Turquia. Chegou lá. Eles o crucificaram. E ele não parava de falar de Jesus. Ficou dois dias na cruz. Não calava a boca. Eles arrancaram a pele. Dele. Ele não calava a boca. Sabe como tiveram que fazer pra silenciar Barnabé? Está no meu livro. Loucos por Jesus volume 1. Pegaram um machado. E cortaram a cabeça dele fora. Na cruz. Porque ele não calava a boca. Deixa eu te falar uma coisa. A pessoa só tem uma condição de ir num nível desse. De entrega. Quando ela sabe que ela não é dona de nada nessa terra. Nós temos que parar de viver. Como se isso aqui fosse o final de tudo. Só juntando as coisas aqui. Ai eu preciso de ter tudo aqui. Amor. Semana que vem eu vou falar sobre quatro as. Arma Gedom. Anticristo. Apostasia. E avivamento. Sabe o que a Bíblia diz? Tudo isso aqui está guardado para o fogo. Vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Vai ser comido. Vai ter fogo. E vai ter fogo aqui e tudo. Vai ter. Vai ter fogo. Ai mas e o carro que eu comprei. Que eu rebaixei. Vai queimar as rodinhas assim ó. Ai as minhas roupas no meu closet. Vai queimar o closet todo. Você só consegue viver uma vida de renúncia para Jesus. Quando você imagina assim. Ele está para voltar a qualquer hora. Quem entende o que eu estou dizendo? Não é viver uma vida irresponsável. Tem um boleto. Paga o satanás do boleto. Tem uma família? Não. Eu vou largar minha família. Vou ficar no alto de uma montanha. Gente sabe o que os missionários faziam na idade média? Largavam os filhos com dois anos de idade. E ia falar de Cristo. Eles tinham tanta certeza que Jesus estava para voltar. Que eles voltavam para casa. Ficavam 20, 30 anos fora de casa. A entrega deles pela obra de Deus. Inclusive prejudicou. Porque perdia a mulher e perdia os filhos. Nós precisamos viver assim. Então eu vou terminar com esses dois alertas aqui. Primeiro. Qualquer pessoa que der data para a volta de Jesus está surtado. Errou o remédio. Você quer identificar um falso profeta? É alguém falar assim. Eu estou sentindo que é mais ou menos entre... Ele vai voltar assim. Olha. A data... Eu estou sentindo. Isso é diarreia. Isso é gases. É alguma qualquer coisa. Menos... Menos... Mas aqui entre nós... Quem sente que algo grande está para acontecer? Estou falando aqui sem emoção. Quem está olhando o mundo e falando assim. Gente... Gente, eu... Gente, olha para mim. O país do futebol usou hoje seus maiores estádios para celebrar Jesus. Vocês não estão entendendo. Sabe o que o próprio pastor Hernandes Dias Lopes falou no púlpito? A igreja de Jesus está aqui hoje enviando um milhão de jovens brasileiros para o exterior. Eu desafio um milhão de jovens brasileiros a saírem do Brasil para fora para ganhar as nações da terra. O vítio está rodando aí nos grupos de pastor da Lagoinha aí. Mandando... Ai, meu Deus. Algo está para acontecer. Quem sente que está para acontecer algo muito doido? Ei, conversa comigo. Amigo. E última coisa. Último alerta. Você pode discordar do meu amilenismo. Mas, por favor. Vá para o céu comigo. Eu quero que você me zoa. Imagina nós dois lá falando assim. Eu trouxe. Não foi nem do seu jeito, nem do meu. Jesus fez outro jeito. Desceu em cima dos planetas, Senhor. Tu, tu, tu. Nossa, gente. Filma essa risada ali. O povo que está em casa é porque foi aberto o selo do apocalipse aqui agora. Tocou a trombeta, né? Tocou a trombeta. Semana que vem eu vou ler com você vários versos do apocalipse. E eu vou pedir de novo. Se você ainda não conseguiu concluir sua leitura do livro, leia. Porque semana que vem a gente vai falar do Armagedon. Da guerra final. Que vai ser travada lá no finalzinho. Semana que vem nós vamos... Semana que vem, ó. Olha o que eu vou falar com você aqui. Só para te dar um gostinho. Eu vou falar... Os três lugares mais prováveis. Lugares que eu falo não é geográfico, não. As três posições do mundo. Onde mais provavelmente virá o anticristo. Os cristãos do mundo inteiro já chegaram a essa conclusão. Que o anticristo ou será uma coisa, ou outra, ou outra. Uma dessas três. E... A gente vai falar sobre a marca. Mas nós vamos falar de avivamento e de apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. O que é avivamento? É o que eu vi hoje. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quantas pessoas... Pagaram passagem para ir nesses lugares? Todas. Nós estamos vendo dias. Diz a Bíblia em Amor. Vai chegar dias, diz o Senhor. Que as pessoas terão fome. Não é fome de pão, nem sede de água. Mas de ouvir a minha palavra. Eu creio. Que Deus está salvando as pessoas. Eu creio. Que há uma pressa no coração de Jesus. E eu creio. Que se Paulo, Pedro, os apóstolos, os reformadores. John Wesley. Acreditavam que ele estava para chegar. Ele está para vir. Eu vou deixar você com um verso. Lá do finalzinho. Lá de Apocalipse capítulo 22. Que aí você discute com ele. Lá na sua casa. Olha o que diz aqui. Eis. Que venho. Em breve. E a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um. De acordo. Com aquilo que fez. Eu sou o alfa. E o ômega. O primeiro. E o último. O princípio. E o fim. Eu venho quando? Em breve. Ele vem quando? Quanto que ele vem? Ele vem em breve. Viva a luz dessa realidade. Trate seus pais a luz dessa realidade. Trabalhe. A luz dessa realidade. Vá para a faculdade. Pensando na vinda dele. Olha assim para o céu. Diga assim comigo. Maranata. Diga Maranata. Vem Senhor Jesus. Vem. Mas quem sabe nessa noite. Você não está preparado. Então vamos ficar? Ai pastor então. Eu estou querendo melhorar? Não, não, não. Para preparar para a volta dele. É uma coisa que você tem que fazer só. Dizer sim para ele. O resto é com ele. Quem vai tirar o cigarro de você é ele. Quem vai mudar seus hábitos. É o espírito dele. Quem vai se transformar em uma mulher mais calma é ele. Ele vai fazer tudo. Nós só temos que dizer.